E hoje teve entrega de presentes de Natal na Unidade de Saúde do Jardim Marabá. A Cauana Cardoso tem as informações ao vivo. É isso mesmo, Cid. Nós estivemos lá hoje de manhã na Zona Leste, o BS do Jardim Marabá. Tava uma festa muito bonita, a criançada muito feliz, recebendo algodão doce, também brinquedos. São mais de 500 brinquedos que foram arrecadados ao longo do ano e hoje estão sendo distribuídos para as crianças. O que me informaram é que vai até 4 horas da tarde ou enquanto durarem os estoques. Então, quem está nos ouvindo pode dar uma passada lá hoje até as 4 horas da tarde para aproveitar com as crianças, também com as famílias. Essa é uma iniciativa, Cid, das próprias funcionárias da OBS. Vamos ouvir o que disse uma das agentes de saúde, a Sandra Couto. Eu junto durante o ano, eu vou recebendo doações de várias pessoas, inclusive de um funcionário que trabalha comigo, também doa. Eu vou restaurando esses brinquedos, arrumando aqueles que estão estragadinhos. Depois eu embalo tudo e no final do ano a gente se junta com a equipe. A equipe se junta financeiramente, inclusive, para a gente poder estar alugando camelástica, algodão doce. Aí eu recebo outras doações também de fora, como, por exemplo, pipoca, óleo, para a gente estar fazendo docinho, para a gente estar embalando e distribuindo para as crianças. Eu juntei bastante, acho que foi o ano que eu mais juntei brinquedo durante 8 anos que eu faço esse trabalho aqui na OBS. Foi o ano que eu mais juntei brinquedo. Tinha aí na faixa de uns 500 e poucos brinquedos. Cid, que ação linda, né? Ao longo do ano, então, todas elas arrecadando brinquedos, ajuntando, assim, essas doações e conseguiram, então, mais de 500 brinquedos para distribuir para as crianças ali do Jardim Marabá. Já é o oitavo ano que elas fazem essa iniciativa, é uma ação realmente muito bonita, que deixa o nosso coração cheio de alegria em ver a alegria das crianças, que esse é o verdadeiro espírito natalino, né, Cid?